Amor Amor O meu coração Se entrega sem querer saber quanto custa essa paixão Dias e noites sofro, dias e noites choro Dias e noites sinto a falta, te amo, te quero, mas você não vem Dias e noites sem teu carinho, sem teu amor, durmo sozinho e acordo ver fofões Sem ter alguém me dizendo acorda, amor, dias e noites Amor Se tu soubesse quanta falta que você faz aqui Me abraçaria forte, não me deixaria partir Como dói a solidão Dia e noite esperando você O meu coração Se entrega sem querer saber quanto custa essa paixão Dias e noites sofro, dias e noites choro Dias e noites sinto a falta, te amo, te quero, mas você não vem Dias e noites sem teu carinho, sem teu amor, durmo sozinho e acordo depois Sem ter alguém me dizendo acorda, amor, dias e noites Dias e noites Dias e noites Dias e noites sofro, dias e noites choro, dias e noites sinto a falta, te amo, te quero, mas você não vem Dias e noites sem teu carinho, sem teu amor, durmo sozinho e acordo depois Sem ter alguém me dizendo acorda, amor, dias e noites Amor Amém